A revista surgiu com a parceria entre eu, o Bruno Prozaico e o Cauê Brandão. A gente já fazia algum tempo que a gente queria montar uma revista em quadrinhos junto, com uma periodicidade. E aí surgiu a oportunidade de a gente se reunir e pôr em prática aquilo que a gente já queria fazer há um bom tempo. O Bruno tinha recém feito um zine chamado Guia de Sobrevivência Social. E aí eu fui numa exposição onde ele estava expondo esse zine e aí eu comecei a conversar com ele, falando que a gente devia organizar a nossa própria revista e ir fazendo histórias curtas. E distribuindo de forma independente. E a gente lançou a revista em setembro de 2014, num festival chamado Ugra Press, lá em São Paulo. E aí a gente trouxe a revista para Brasília também e teve outros lançamentos aqui. E a gente está continuando agora, encerrando o primeiro ciclo com a número 3. O nome da revista Aerolito, ele veio da referência do Chapolin Colorado, né? A gente estava tendo uma conversa casual no metrô e de repente alguém falou desse capítulo em que aparece um aerolito no episódio. E a gente achou esse nome legal, foi meio aleatório, fortuito assim, mas a gente acabou usando esse nome para nomear revista. E aí a gente queria que a revista tivesse uma certa unidade, conforme a gente fosse lançando, né? Então a gente resolveu fechar ela num ciclo. E esse primeiro ciclo foi o ciclo das pedras, onde a gente selecionou algumas pedras e a gente se baseou nos conceitos dela para fazer as histórias. Nas histórias eu repito bastante o meu tema, né? O mundo como ele é abordado. A temática geralmente é o sujeito diante da sociedade ou em relação a crenças, né? Então fala um pouco da subjetividade, mas a forma como nós somos desubjetivizados, digamos assim, pelos dogmas que estão bombardeando a gente, né? E no caso tem relação com a capa da revista, porque eu uso um pouco da poética surrealista. Porque tem essa coisa de o surrealismo surgir nas artes como um diálogo contra o realismo, que são pintores tão técnicos quanto os realistas, mas eles não buscam criar um fragmento de realidade, né? Eles querem mostrar que aquilo é uma pintura. Então é mais ou menos isso, assim, um debate com a realidade e as crenças. No mês de maio a gente está lançando a Aerolito número 3, que vai ser lançada num evento nosso mensal, que acontece todo segundo sábado do mês. Ela vai ser vendida aqui na UNB por um preço promocional também. A revista custa 15 e vai estar sendo vendida na Banca do Gilson por 10 reais. Esse preço vai ser mantido sempre aqui.